Olá, fãs de pão e pó, não se vá Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida, é uma mulher Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me é Não se vá Os seus ciúmes são culpados dessa minha esventura Não se vá O nosso amor é mais o mesmo, é melhor que uma escolha Não se vá Não se vá Não me abandone, por favor Pois se você não fica louco É o ciúme que está Estou separando povo a povo Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Eu já não posso suportar essa minha vida Eu já não posso suportar essa minha vida, é uma mulher Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá Não se vá Não se vá Me não abandone, por favor Me abandone, por favor Pois se você não fica louca É o ciúme que está É o ciúme que está Nos separando povo a povo Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Lê, 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 lê Se inscreva no canal.